E do Ayrton. O Edu tem uma história maravilhosa com o Interlagos num teste, um tal de Ayrton Senna. Um tal de Ayrton Senna. Conta como é que foi aquilo, eu tenho aquela revista até hoje. Lançamento da Audi no Brasil, início de 94. O Charles, esse que a gente acabou de mencionar. Parecido que Deus o tenha também. É. Ligou para a redação e ofereceu um carro para quatro rodas fazer o primeiro teste. Eu quero capa, hein? Você vai ter a capa se você der o Ayrton junto com o carro. Vamos fazer alguma coisa com ele. Afinal, é ele que está importando o carro. Era Senna Import, primeiro importador da Audi. E foi marcado isso, fevereiro de 94. O carro, eu já tinha feito a medição, era um S4. S4. Que era a versão esportiva do Audi 100. S7, isso aí. É. Sedã, né? Sedã. Só um detalhe. Eu achei o carro. Ah, é? Esse carro aí que você está contando. O S4? Esse carro foi encontrado e está guardado num galpão. Eu achei o carro. Não é aquele que estava no Evendaldi? Aquele era outro. Não, aquele era o S2. Também do lançamento. Que o Ayrton também guiou. Mas esse que o Edu andou era um S4. S4 Sedã. Que ele tinha também a S4 Perua. Sim. V8. Que é aquela que eu andei nos 25 anos da morte. Mas esses haviam sido os primeiros carros. E... Então foi combinada essa reportagem. Chegamos. Eu medi o carro na pista. Na pista de testes. Da quatro rodas. Limeira. E aí fui fazer a reportagem com o... Com o homem. Com o tal do Ayrton. É. Com o chefe. Uhum. E... Bom, ele chegou de helicóptero. É... Entrou dentro do carro. Entrou mais gente. A gente deu umas duas, três voltas. Batendo papo sobre carro. Temporada. Ele falou. Bom, agora desce todo mundo que a gente vai fazer a entrevista. Aí eu liguei o gravador. Sentado aqui no passageiro. E ele começou a descrever as características técnicas do carro. Você não ligou a GoPro. Vacilo, Edu. É. Não, liguei o gravadorzinho. Eu tinha... Eu tenho essa fita da entrevista. Aí... É... E ele foi falando porque a tração quatro, a grande vantagem é que você tem a tração permanente. Porque esse motor de duzentos e tantos cavalos, que é um motor cinco cilindros, os turbo, papo. Foi descrevendo tudo. E eu gravando. Fazendo uma entrevista. É... Com ele. Até que ele virou-se pra mim e disse o seguinte. É... Ele guiando, ele bateu assim na minha perna. Falou o seguinte. Ah, o Charlinho falou que você também é piloto. É... Piada você falar isso, né? Eu tento dirigir rápido, né? Você dizendo isso pra mim. Eu tento dirigir rápido. Não, não. Então você não vai se importar se eu andar rápido. Faz o que você quiser aí. Ah, é seu irmão. E ele tava contornando a junção. Então ele já subiu a reta, botando marcha. Isso foi em 94, quando ele já era tricampeano. Era como hoje um jornalista fazer embaixadinha com o Messi. O pessoal tem a dimensão. Mais ou menos. Você vai fazer uma reportagem, você vai fazer. Vou fazer embaixadinha com... Vou fazer um gol a gol com o Messi. E aí o Messi... Alguém falou que você sabe fazer embaixadinha. Alguém falou que você chuta forte. Posso começar a chutar um pouco mais forte? E aí ele vira e fala o seguinte. Ah, eu sempre quis andar de carro de rua aqui. Eu nunca andei de carro de rua nessa pista. Então essa vai ser a primeira vez. E aí começou a acelerar o S4. E foi frear onde ele freava o carro de Fórmula 1. Cara, maior sensação da minha vida. E deu sentado no banco do passageiro com aquela puta arrogância. Virei e falei... Ah, é ele. Mas não fez. Não vai fazer. E não fez. Não fez. Pegou um gravado no S ali. Ele foi frear no 50. O carro fazia acho que 1.95 de final de reta. Tem que frear 100 metros. Esse carro de rua... Não fez. E aí ele ainda confiou na tração e tentou fazer a primeira perna do S. O carro escapou e foi na brita. Ele olhou apavorado assim pra mim. Você fez um comentário assim... Aí eu virei pra ele e falei... Eu sei que a cagada foi sua. Braço duro. Ele falou... Não, acho que eu freiei muito dentro. Eu falei... Quem sou eu pra discutir? Mas acho que sim. Porra. Não, não. Não conhece a pista? Então, aí, cara... Aí ele... Então me dá um minuto. Olhou assim pro lado e falou... Me dá um minuto. E aí fechou a cara. Terminou de fazer aquela volta. Insandecido. Chegou no mesmo ponto. Freou. 100 metros antes. E aí freou. Reduzindo marcha. Provocou. Veio a traseira. Ele começou a contra-esterçar. Deu o motor. E saiu perfeito. Na zebra. Da primeira tomada. Aí virou pra mim e falou... Agora a gente pode voltar a conversar. Assim. Obcecado. É. Eu falei... Cara, se é sempre assim, concentrado... Ele falou... Na minha profissão, se eu não lidar com a erradicação do erro, se eu não contornar o erro logo em seguida, eu não acerto mais. Eu falei... Engraçado. Em 91, eu... Quando você ganhou a primeira vez aqui... Ele falou... Não foi em 91, foi em 92. Eu falei... Em 91, Ayrton. Pô. Pô. Pelo amor de Deus. Não, em 92. Eu falei em 92, você bateu com o Nakajima no Bico de Pato. Exato. Ah, é verdade. Então, em 91, você pontiou a corrida inteira. Todas as vezes que você passou pela reta oposta aqui, onde a gente está passando agora, a arquibancada inteira levantava. Eu sei porque eu estava assistindo na arquibancada. Eu levantava também, né? É. Eu levantava também, como se fosse um Ola. Era o carro madeiro, cadê de GSI? Lançamento. Nossa. Aí, eu falei, nunca te desconcentrou o fato da torcida vir sempre com você? Ele falou, eu não sei bem se foi esse ano, mas teve um ano que tinha, assim, no ponto de freada no lago, tinha uma faixa laranja nessa arquibancada que você está falando. E aquilo distoava muito do resto da torcida começou a me provocar curiosidade e eu fiquei umas dez voltas querendo ali olhar para ver o que era, até que uma hora eu virei a cabeça e falei, o que estava escrito? Ele é uma bobagem, não sei. Não era nada importante. Vai, Corinthians. Perdi, vamos, vai, Corinthians. Perdi o ponto de freada e tive que bloquear a roda. E quase saí e perdi a primeira perna do lago. Quase foi comprar um lote lá no lago, né? Falei, e aí o mais engraçado é que o Galvão na transmissão, porque você sabe, né? Eu assisto todos os tapes das corridas à noite, no mesmo domingo. Falei, como assim? Ele falou, o Galvão falou que a McLaren estava com um problema no freio. Porra nenhuma, fui eu que errei. Eu que errei a freada porque eu fui olhar para a tal da faixa. Falei, você assiste todas, ele falou aí de preferência, as transmissões da Globo, porque, claro, que o português é o meu primeiro idioma, então eu prefiro. Cara, então... E aí, para completar esse dia, ele depois, já super à vontade, andando na pista, ele falou, pô, eu quero fazer uma molecagem aqui, vamos andar na contramão. E aí foi muito engraçado, né? Fazer o circuito no sentido contrário. No sentido horário. Então, você imagina que você vem na reta oposta, aí você tem uma curva do lago, que é tranquila para a direita, uma freada forte e uma subida. Uma subida em S, é. O S do Senna vira uma subida. Só que aí é desesperador, porque você pega toda a reta dos boxes em descida. E aí, lá embaixo, para frear, para entrar na junção, fica estreitinho para entrar. E ele ria, aí ele virou um gearhead que nem somos nós aqui, que você via que o cara, além de ser quem era, era um cara que, naquele momento, apenas gostava de carro. Estava se divertindo com algo que qualquer um de nós se divertiria. Eu nunca andei na contramão guiando. Não, não, só na espraiada. Talvez. Interlagos, não. Mas, peraí, você falou que ele nunca tinha andado em Interlagos. Tem uma capa da quatro rodas, salvo engano, de 85, Douglas estava lá, pode confirmar. Circuito antigo, né? Era circuito antigo que ele andou com Ode, ele andou com Santana, e ele mandou assim ainda, nossos carros estão no nível dos europeus. Forçou, né? É, compraram aquela aspa? A Fábia, da época, comprou aquela aspa. Acho que eram os europeus da Hungria, da Polônia. Da Polônia, os Traban. É. Da Tchecoslováquia. Da Tchecoslováquia. Os nossos carros estão no nível dos europeus. E você vê a capa, Ode, Spazio, Spazio recém-lançado, e Ode com aquela Frente Europa, Corcel, Corcel não, Gerardel Rey, 84, Gerardel Rey, 84. Santana, Monza. Certamente, Escort, né? Porque ele andava com o XR3 designado. Os três lançamentos de 84 eram esses. Ele, eu tenho certeza... Essa capa, acho que é de 85. Ele andava com o XR3 designado em 84. E você estava lá, você participou disso, Douglas? Dessa aspas vergonhosa? Não. Ufa. Já está lá em Nimeira testando o Fusca, sei lá o quê. Na época da Varga ainda. Exato. É, muito legal.